E eu falei moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball 2024 e sobre a sua última DLC Porque nós já sabemos tudo sobre ela, tá rapaziada? Já vou explicar pra vocês como é que vai funcionar essa última DLC Diria eu que um dos últimos vídeos em que a gente traz de informação relacionada ao eFootball 2024 Tá rapaziada? Porque vocês vão entender no vídeo também que eu de quebra também vou falar sobre o eFootball 2025 Então lembrando, desde o começo do vídeo clica no gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhuma notícia sobre o eFootball 25 e EFC 25 Também sobre o EFL que tá pra sair já nos próximos meses Quer ficar por dentro de tudo? Se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nada E vamos que vamos né cara, vamos falar sobre isso pra vocês Porque realmente com certeza muitas pessoas estão na ansiedade né cara Pra saber um pouco mais sobre o eFootball 2025 Mas primeiramente vamos comentar um pouquinho sobre o 24 Porque como vocês sabem, como eu já tinha adiantado pra vocês Sairá a Season 7 Essa que será a última atualização do eFootball 2024 E nós já sabemos basicamente tudo tá galera Que virá dentro dela, como é que ela vai funcionar Com o que ela vai trazer E eu falo pra vocês que se vier algo fora do que eu vou mencionar pra vocês aqui nesse vídeo Realmente é algo de outro mundo né cara É algo inesperado Porque a tendência de fato é que se baseie apenas no que eu vou falar pra vocês No que eu vou comentar pra vocês aqui nesse vídeo Fechou? Mas lembrando, se você quer jogar esse jogo que você está vendo de fundo O PES 2024 né cara, autêntico O patch do PES 2024 no PES 2021 Eu estou disponibilizando aqui os links pra vocês terem acesso a esse jogo Aqui na descrição se você joga pelos consoles O link do Option File tá cara Pra você instalar o Option File E ter os times todos atualizados Todos os novos uniformes Todas as ligas licenciadas Também se você joga no PC O link do patch do Gogos aqui também Que traz mais de 16 mil faces licenciadas Mais de 800 novos estádios que não tínhamos licenciados Série A, Série B, Série C Tudo você vai acompanhar nesse patch tá rapaziada Então dá uma atenção aqui nos links da descrição Que com certeza você vai se divertir muito Jogando uma Master League autêntica De fato um PES como ele tem que ser Bom, o Wii Football 2024 Como eu já tinha mencionado pra vocês Já teve a sua última grande atualização Que foi a que saiu nos últimos meses Do mês passado Né cara E eu já falei pra vocês que o que viesse aqui pra frente Seria apenas Seasons para deixar o jogo Para ir colocando conteúdos Para o online do jogo Tá rapaziada Por quê? E já tinha coisas que eu tinha mencionado pra vocês Que chegaria no Wii Football Que já é confirmado inclusive Que iria chegar na Season 7 Como o Palmeiras licenciado Tá rapaziada A licença O Palmeiras licenciado Como eu falei pra vocês Teve esse acerto com a Konami e tudo mais A licença dos times brasileiros Que estão genéricos Exemplo do Flamengo E do São Paulo As bolas Novos campeonatos Novos uniformes Tá rapaziada As atualizações também Dos elencos brasileiros Isso tinha a previsão De chegar no Wii Football 2024 Porém Foi adiado apenas Para o Wii Football 2025 Então com o que que terá Manoelba Nessa atualização Do Wii Football 2024 Nessa Season 7 Foi confirmado Que será a Season Da Eurocopa Tá galera Será a Season Da Eurocopa Então quer dizer Que a Konami conseguiu O licenciamento Da Eurocopa Muito infelizmente Não né cara Muito infelizmente Isso não aconteceu A Konami inclusive Perdeu o licenciamento Da Eurocopa No último Na última versão né Porque tínhamos A versão da Eurocopa No 21 No PES 2021 Só que a EA Sports Foi rápida E garantiu O direito da Eurocopa Nesse jogo Nessa versão 2024 Então apenas O FIFA 24 E o 25 Também virá com A Eurocopa No caso O Wii Football Vai lançar Uma DLC Uma DLC da Eurocopa Só que genérica Genérica Assim como vocês estão vendo Aí na tela O logo será uma Eurocopa Só que Eles irão fazer Essa atualização Realmente não parece Não fazer muito sentido Eles lançarem Uma Season Apenas para a Eurocopa Só que Eles vão fazer É claro Tentando aproveitar O hype Que a Eurocopa Vai trazer Isso é óbvio né rapaziada Teremos a Eurocopa Nos próximos meses E eles querem aproveitar O hype Que a Eurocopa Vai trazer Para liberar cartinhas Liberar quem sabe Alguns novos uniformes Tá rapaziada Terá sim um torneio online Também Para você estar jogando Da Eurocopa É um torneio Contra a CPU Se eu não me engano Da mesma forma que foi Na Copa do Mundo Que eles liberaram também Uma atualização da Copa do Mundo Terá sim esse modo Da Eurocopa Só que genérico E eles vão aproveitar Todo esse hype Para poder conseguir Lançar cartinhas De jogadores Da Eurocopa Tá rapaziada Então terá sim Junto ao licenciamento Desse torneio Virar sim as campanhas Sim servirá as campanhas Relacionadas A Eurocopa Tá rapaziada Então é claro Que eles vão aproveitar O hype Não tem o licenciamento Da liga Não tem problema Eles vão lançar Genérico mesmo Apenas para aproveitar O hype Para conseguir vender Cartinhas Tá cara Para conseguir vender As cartinhas Do modo Então basicamente Virar isso Quanto a faces Quanto a estádio Quem sabe Alguma nova liga A única que terá Será a Eurocopa genérica Mas quanto a esses conteúdos Só terá realmente Guardado para O eFootball 2015 Como eu já mencionei Para vocês A última atualização Do eFootball Já saiu A última grande atualização Então não terá Uma outra atualização Nos moldes De como estava no começo Lançando muitas novas faces Alguns novos uniformes Lançando o estádio Não terá mais isso Tá rapaziada Agora todos esses conteúdos Serão preparados Apenas para o eFootball 2025 De fato A Konami já está trabalhando No eFootball 2025 Nesse momento Todas as novidades Estão sendo guardadas Para ele Então o eFootball 2024 Receberá essa Season 7 Que será de fato A última Tá galera Do jogo Será a última Do jogo Apenas para Trazer a Eurocopa Para o jogo E trazer campanhas Também relacionadas A esse torneio Quanto a Copa América Creio que não terá nada Porque a Copa América Também rolará A Konami também Não tem licenciamento A Copa América Mas poderia fazer Alguma campanha Também relacionada A Copa América Já que teremos o Mestre Estão jogando esse torneio Então eles poderiam aproveitar Para lançar alguma campanha Mas até o momento Não sabemos De fato O que terá de Torneio mesmo De fato Para a gente jogar Com as seleções Se bastará apenas A Eurocopa Tá rapaziada Agora se eles Se fizerem Alguma campanha No Dream Team Relacionada a Copa América Aí vai ser muita surpresa Mesmo Eu realmente não acredito Que isso vai acontecer Basicamente Season 7 será isso Tá rapaziada Será a Eurocopa genérica Será um torneio Contra a CPU Com as seleções E também Serão algumas campanhas Relacionadas a Eurocopa Não terá mais nada Fora isso Não espere fácil Não espere mais nada Ok Bom Basicamente é isso Eu creio que não terá mais nada Daqui pra frente Após sair essa atualização Não terá mais nada Fora isso Ainda no eFootball 2024 Tudo será guardado Para o eFootball 2025 Que sai nos próximos meses E eu vou trazer vídeos Para vocês Em breve relacionado a ele Tá galera Eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreve no canal Se você quer jogar esse jogo Que você está vendo de fundo Não perde tempo Baixe aqui no link Que está aqui na descrição Então para você que joga no console Para você que joga no PC também Aproveita essa oportunidade Eu vou ficando por aqui Até a próxima E falou